Em Minas Gerais, o número de policiais civis poderia ser bem maior, não fossem os problemas de saúde que eles apresentam. Muitos pedem licença por distúrbios psicológicos causados pelo estresse. Além disso, a falta de condições de trabalho colabora para o afastamento. Um ataque de fúria na delegacia. Vocês são grandes quando estão lá na rua. Agora eu resolvi esse problema sozinho. Quando eu pego a rede sozinha, vocês são os caras. Agora, no braço, um por um, eu chamo qualquer um dos caras. O homem nervoso é um investigador da polícia civil. Não é de hoje que o detetive anda com os nervos à flor da pele. Esta imagem mostra o policial, dois anos atrás, com duas armas e muito bravo, numa discussão no meio da rua com a PM. Estão trabalhando aqui. O que está acontecendo? Por que? Estão trabalhando. Mas de onde vem tanta irritação? A explicação aparece nas estatísticas. De cada três policiais civis em Minas, um está afastado. E em 40% dos casos, o motivo é psicológico. Este rapaz, que não quer mostrar o rosto, está de licença há três anos e virou dependente de remédios controlados para a depressão. Eu já perdi alguns amigos com quadros de depressão na polícia. Já tiveram amigos que se suicidaram ao longo de um trabalho. E eu me sinto muito triste e, assim, sem apoio nenhum para continuar. Na vida policial, a ameaça não vem só dos criminosos. O local de trabalho também deixou de ser um ambiente seguro. Aquela ali é a delegacia mais importante de Minas Gerais, onde se combate o crime organizado, sequestro, assalto a banco, tráfico de drogas. As irregularidades começam já do lado de fora. Não há, por exemplo, um pátio para guardar os veículos apreendidos nas operações policiais. Resultado, um cemitério de automóveis que ficam aqui apodrecendo ao ar livre. Este caminhão, por exemplo, está há tanto tempo no mesmo local que já nasceu e cresceu até uma árvore, onde antes havia um motor. Lá dentro, as condições também são muito precárias. Esta sala aqui é onde são feitos os boletins de ocorrência. A cadeira está nesse estado. A parede cheia de mofo. E os móveis velhos, já sem condições de serem usados. Este é o banheiro dos policiais. Na delegacia de Montes Claros, norte do estado, há rachaduras nas paredes e o teto ameaça cair. Como trabalhar tranquilo num lugar assim? Em São João da Ponte, a porta quebrada é só o que separa as armas da polícia dos presos. Cansados de esperar por providências, os 10 mil habitantes de Mirabela decidiram dividir os custos da reforma da única delegacia da cidade. Hoje, 120 mil reais. Cada morador fez uma doação. Eu estou ajudando como pode, porque se depender do poder público, a gente fica sem uma delegacia. Enfrentar bandidos. Trabalhar sem infraestrutura em troca de um salário líquido de 2 mil reais. A profissão de risco espanta os interessados. Hoje são cerca de 7 mil policiais trabalhando para gerir a ocorrência de 50 mil policiais militares. Mas por que a mente de um policial adoece com os desafios do cargo? Ele trabalha abordando bandidos, marginais, essa coisa toda. Então ele começa a achar que está sendo seguido, que vai ser assassinado. Então ele começa a criar um tantão de artimanhas que vão fazer com que ele, às vezes, tome atitudes complicadas que não são realidade. Que estão só na criação da cabeça dele. Este rapaz era investigador. Passou a sofrer de depressão profunda. Até que veio a aposentadoria precoce. Aos 30 anos de idade, por invalidez. É uma carreira que eu posso dizer que eu só perdi.